Olá! Segue nossas linhas aqui de produtos para soluções para rádio comunicação e telecomunicações. Temos rádios aqui dual band, mas a nossa especialização mesmo é as antenas. A antena aqui é dual, tem antena dual aqui na Nagoya, outro modelo aqui. Temos vídeos específicos falando dos parâmetros de medição dela em relação a perda de retorno. Você vê que são iguais, tá? Independente da marca, são iguais. Temos também aqui ó, antena de polo aqui para uso fixo, aumentar sua cobertura. Temos casos mais de 20km aí falando com o HT, né? Aqui é uma antena dual band, tá? E temos essa solução aqui, vai com cabo de 5 metros, tá? Faz suporte aqui ó, para massa de 3 quartos, base de alumínio, tá? Antena dual aí, varita de aço inox, tá? E tem outra versão de antena dual band aqui ó, mais robusta, vai ficar no tempo mesmo, né? Conector aqui UHF ó, suporta 200 watts, tá gente? A antena de polo, tá? Tem essa versão aqui e tem aquela versão lá. Na lateral aqui nós temos uma antena para rádio difusão, né? Essas rádios comunitárias, tá? Suporta aqui 200 watts também ó, conector UHF. Você vê que o comprimento dele é maior, né? Porque a frequência é menor, aí o comprimento de onda é maior, tá? Vê que lá? Bem superior do tamanho aí, tá? Suporta 200 watts também, tá? Aí temos aqui nossas cargas de RF aqui, tá ó. Essa aqui é uma carga de 100 watts. Olha, é 150 watts, né ó. Temos a versão aqui de 50, 80, 100, 250, 300 watts e 500 watts, tá? Nós vamos para a aferição aqui de equipamentos aqui. De visores, de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. Muitos usados entre sistemas de rádio e sistemas celulares também, tá? Projeto indoor. Aqui outros tipos de cargas, tá? Um barum aqui ó, é um T1, tá? Usado em rede de telecomunicações, tá? Fantage aqui é todo em aço. O conector de aço não é de plástico igual alguns fabricantes, né? Aqui as cargas aqui de 250 watts. Outra versão aqui de 250 watts. A perfil de alumínio é diferente, né? Deixa eu colocar aqui para a gente observar aqui ó. Tá? Depende do uso da aplicação, esse aqui é mais compacto. Porém a área de exposição e troca de calor, né? Que é importante, é a mesma, tá? Ele é mais largo aqui ó, se a gente poder comparar aqui. Pode ver a dimensão aqui, ele é mais largo, tá? Deixa eu pombar esse aqui. Então, ele mantém a mesma área de calor, tá? De troca de calor, de transferência, né? O que é importante no dissipador. Aqui o instrumento aqui para medição de retornose, né? O BSWR, chamado ROI, né? Que mexe com rádio. Base magnética aqui para uso móvel, né? Da antena dual band que nós fabricamos, tá? Dual band que nós fabricamos. Ou para rádio difusão também, rádio comunitária, né? Nós só trocamos a ponta do conector aqui ó. Vai com o HF. Nós colocamos aqui o TNC, BNC. Depende do seu rádio aqui, tá? Seu transmissor. Aí você pode usar uma rádio transmissora de FM móvel, tá? Muito usado em rádios aí, MFM aí. Nós já vendemos bastante para o interior. E é isso aí ó. Vou fechar com a antena de polo aqui, tá? Às vezes você compra o HT e quer falar longe aí. Essa é a solução. Muito mais distante, tá? Nós somos uma empresa de engenharia com mais de 5 anos de mercado, tá? Ajudando as pessoas a se conectar. E melhor. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Espero que tenha ajudado aí, tá? Qualquer dúvida aí ó. Faça pergunta aqui no nosso campo de perguntas aqui. Inscreva-se no nosso canal. Sempre Tecnologias e Soluções aí para Rádio Comunicação e Sistemas Celulares, tá? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Muito obrigado aí por assistir nosso vídeo e perder um pouco do seu tempo aí. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Até a próxima.